Qual o melhor horário para estudar, para aumentar o meu rendimento nos estudos, tenente? Eu recebo essa pergunta o tempo todo. E agora, nesse vídeo, a gente vai falar sobre isso e também te dar algumas dicas importantes para aumentar o seu rendimento aí na sua preparação. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda você que está aqui no nosso canal e já sabe que é o melhor local para você pegar informações importantes, bisus para a sua carreira militar. Se você tem o sonho de se tornar um militar de carreira das Forças Armadas, se você tem o sonho de passar em um concurso público, você está no lugar certo, já chega a deixar o seu like, já chega a se inscrever, porque aqui todo santo dia tem dica e informação relevante para você. E hoje a gente vai falar sobre qual é o horário para você estudar. Manhã, tarde ou noite? Muita gente pergunta isso. Aliás, eu já quero te falar o seguinte, o que eu mais vejo são os jovens hoje que ficam procurando na internet todo tipo de bisu, todo tipo de informação, todo tipo de hack, de dica. Para aumentar a sua performance, para estudar melhor, o cara quer saber qual é o melhor horário para estudar, se é melhor tomar banho gelado ou se é melhor tomar banho quente, se é melhor dormir do lado direito ou do lado esquerdo, se é melhor estudar sentado, em pé, na sala. Cara, deixa eu te falar uma coisa, esses detalhes, essas coisas aí, com que você fica muitas vezes procurando, elas não são fundamentais. É melhor estudar de manhã, de tarde ou de noite? Depende. Eu conheço pessoas que estudaram de manhã e foram aprovadas ou não, de tarde foram aprovadas ou não, de noite foram aprovadas ou não, tudo depende. Você tem que entender que nenhum tipo de bisu, nenhum tipo de informação, nenhum tipo de conselho que a gente dá para você, você tem que pegar o pé da letra. Por exemplo, se eu falar para você que estudar de manhã é melhor, e você não gosta de estudar de manhã, por exemplo, e aí, o que você vai fazer? Você vai estudar de manhã só porque eu falei que é melhor? Não, você tem que pegar essas informações, que muitas vezes você vê as pessoas falando, eu vejo aqui no canal, por exemplo, e você tem que encaixar para a sua realidade. Então, assim, qual que é o melhor horário para estudar? Depende. Eu, por exemplo, eu prefiro ali, mais no finalzinho da manhã, no meio da tarde, à noite, eu não gosto, por exemplo, de acordar 5 horas da manhã para estudar. Tem pessoas que ficam pontuando aí de que, ah, você tem que acordar 5 horas da manhã para estudar. E se você não gosta? Se você prefere, por exemplo, acordar às 7 e ter um dia produtivo? O que vai fazer você ser aprovado não é a hora que você acorda, não é se você toma banho gelado ou se você toma banho quente, não é se você, porra, leva uma vida estoica ou não. Cara, o que vai fazer você ser aprovado é exatamente você ter a sua consistência nos estudos, é você ser uma pessoa organizada, disciplinada, é você todo dia colocar ali um tijolinho. Ah, hoje eu não estou muito motivado para estudar, mas eu vou estudar um pouco. Ah, hoje eu tive um problema na minha vida pessoal, eu não consegui estudar as 5 horas que eu tinha planejado para estudar, mas peraí, eu vou estudar aqui 1 horinha, eu vou estudar 40 minutos, eu vou dar uma passada aqui nos meus resumos. É essa consistência. E, cara, anota isso, pelo amor de Deus. Consistência é a coisa mais importante. Não é a hora que você acorda, não é o material que você usa, né? Não é o pão que você toma se é gelado, se é quente. A consistência é o caminho. Lógico que você não pode ficar de forma consistente fazendo coisas erradas, de formas consistentes estudando por um material ruim, de formas consistentes fazendo coisas que não estão alinhadas com aquilo que você quer. Se você pegar o básico, tem o quê? Cara, tem o seu material, tem o seu cronograma de estudos, organizar a sua rotina. Ah, hoje eu vou estudar isso, amanhã eu vou estudar isso, quarta-feira eu vou estudar aquilo. Se você tiver uma rotinazinha organizada assim, o que importa? Se você vai estudar de manhã, de tarde e de noite, escolha o melhor para você. Escolha, inclusive, o que se adapta melhor à sua rotina. Às vezes você trabalha, então você não tem como estudar durante o dia. Você vai estudar o quê? Você vai estudar muito cedo de manhã, você vai estudar à noite, quando você chegar do trabalho. Às vezes você tem o dia todo para estudar, e aí você ouviu uma pessoa falando que, pô, o bizu é acordar cinco horas para estudar. Ah, mas se você não gosta? Faz o que você gosta, cara, faz o que você se sente bem, faz o que você percebe que faz o seu rendimento aumentar. Você tem que se conhecer. Muito cuidado para não ficar o tempo todo pegando bizu com as pessoas, pô. Porque se você ficar, eu vou acordar cinco horas. Opa, outra pessoa falou que o bizu ia acordar quatro horas. Opa, outra pessoa falou que o bizu ia acordar às oito. Cara, se você ficar nessa, você nunca vai conseguir encontrar o que faz bem para você, tá? Então teste, tudo é teste. Eu prefiro estudar de manhã e tarde, de noite. Testa. Passa uma semana estudando de manhã. Passa uma semana estudando à tarde. Lógico, se você tem esse benefício de testar, né? Se você trabalha, se você tem uma rotina muito puxada, aí você vai estudar realmente nos momentos aí que você tem essa disponibilidade. Mas se de repente você tem o dia todo para estudar, testa, porque aí você vai encontrar a melhor forma de estudar para você. Tudo bem? Então, espero que você tenha pego o bizu aqui. Espero que você tenha pego o bizu mais importante, que é o quê? Você tem que testar, você tem que encontrar o que é melhor ou não para você. Um forte abraço. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fala para mim nos comentários o que você achou. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.